que passa a chamar o item de número 9, processo 48.500.6741.2011.51. Regulamentação do artigo 21 da lei 11.943.2009, com redação dada pela lei 12.431.2011, que estabelece o prazo limite para o início de funcionamento das instalações de geração participantes do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, o PROINFA. O diretor relator, doutor André Pepitone, informo que existem quatro pedidos de sustentação oral. Em 3 de abril de 2012, esta diretoria colegiada decidiu aprovar a instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 5 a 10 de abril de 2012, com vistas a acolher subsídios para a fixação de critérios técnicos necessários à regulamentação do artigo 21 da lei 11.943.2009, com redação que lhe foi atribuída pela lei 12.431, de 24 de junho de 2011, que estabelece o prazo limite para início de funcionamento das instalações de geração participantes do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, o PROINFA. Na mesma sentada, essa diretoria, agora por maioria, haja vista que fiquei vencido no voto prolatado, decidiu incluir na minuta de resolução normativa a ser submetida à apreciação pública dispositivo dispondo que o prazo de suprimento dos contratos de compra e venda de energia elétrica firmados no âmbito do PROINFA para os agentes vendedores alcançados pela referida norma seria de 20 anos contados da data de entrada em operação comercial do empreendimento de geração definida no contrato original, ou seja, a partir de 31 de dezembro de 2006. tendo em vista a deliberação, foi publicado o aviso da audiência pública de número 23 de 2012. A audiência pública, assim como a outra que acabei de relatar, ela foi bastante representativa, bastante participativa, tivemos várias contribuições de nove agentes, aqui eu cito a Beólica, a CEDIN do Brasil, a EDP Renováveis, a GAIA Energia, a Central Elétrica Salto das Flores, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, a CI, da New Energy Option de Energia, da Energinp e da WinPower Energia. Então nove agentes contribuíram a respeito da minuta. Findo o período de contribuições, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, ela emitiu o memorando número 76, de 24 de abril de 2012, mediante a qual estou a Procuradoria Geral da ANEL a se manifestar. Memorando que não estava apenso aos autos, solicitei que fosse apensado aos autos. Na sequência, a SRG emitiu a nota técnica 31, de 30 de abril, na qual analisou as contribuições recebidas e recomendou a aprovação da minuta de resolução submetida à audiência pública, com os ajustes que indicou. E aí, se detendo a análise do memorando da SRG, que foi encaminhado em 24 de abril, em 7 de maio, a Procuradoria Geral da ANEL emitiu o parecer 241, por meio do qual apresentou a análise jurídica da proposta de limitação do prazo de suprimento de energia elétrica, por meio de resolução normativa da ANEL. É o relato dos fatos, senhor diretor-geral. Então, como existem quatro pedidos de sustentação oral, será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante, de forma que informa a ordem das sustentações orais, inicialmente a New Energy Options, na sequência a Beólica, depois a Energinp e a Abimac. Então, passo a chamar a representante da New Energy Options, a doutora Rosiane de Albuquerque. Bom, bom dia a todos. Na verdade, eu preparei uma apresentação, mas em função do tempo, eu acho que eu vou tentar passar lá rapidamente para mostrar o tempo de cinco minutos. Bom, basicamente, o primeiro slide, ele trata, a gente fala nos termos do tipo 21, que se distingue a data do início de funcionamento das instalações de geração e a entrada em operação comercial contra a atualidade das unidades geradoras. E a gente diz, basicamente, que a finalidade do Proinfa é a expansão da matéria energética por meio de fontes alternativas e que a gente entende que é razoável sustentar que, para a permanência do imprimimento do programa, basta o início do funcionamento das instalações de geração dentro do prazo especificado. Basicamente, o que a gente alega aqui é que a lei não estabelece que eu tenho que entrar com todo o parque. Ela estabelece, quem estabelece e faz o detalhamento disso é o contrato. A lei estabelece que o parque tem que iniciar o seu funcionamento até determinada data. Esta data, na verdade, foi objeto de várias alterações por fim, a de 2010 para 2011. Bom, o que a gente trouxe aqui também? A gente trouxe aqui a defesa de dois requisitos ou dois tipos de excludente de responsabilidade. O primeiro é a genérica, que basicamente a gente entende que a NEL deve considerar a excludente de responsabilidade quando ela for comprovada e quando ela for analisada, no seu caso, concreto. Inclusive, esse é o entendimento do parecer da PGE e esse também tem sido o entendimento da NEL em vários casos, em várias situações, em que ela já analisou tanto sobre aspectos dentro do próprio Proinfa, no caso de seis PCHs e uma eólica, como em outras situações em que a escolegiada apreciou pleitos de excludente de responsabilidade. Até porque a apreciação do pleito da excludente de responsabilidade é um direito que é assegurado e, desde que comprovado, deve ser absorvido por esta agência. Bom, o outro pleito da excludente de responsabilidade, a gente faz um pleito específico e, na verdade, ele está aderente ou ele surgiu em função da discussão da competência traçada dentro do próprio governo e aí não vai nenhum questionamento a essa agência, particularmente, porque essa questão da competência para regulamentar o artigo 21 da lei, ela se revelou, ela se solucionou, depois de muito tempo, através do parecer da AGU, isso também está embasado no parecer do Procurador-Geral, o doutor Márcio Pina, em que remeteu para esta agência a regulamentação deste artigo. A gente entende que a demora na regulamentação deste artigo trouxe graves prejuízos aos agentes interessados dentro do Proinfa, porque causa e causou uma insegurança jurídica. É certo que nos afetou, enquanto New Energy, porque nós tomamos a decisão de continuar despendendo todos os investimentos para a construção do parque, sem saber efetivamente o que sairia e qual seria a consequência dessa regulamentação. Então, a gente pleiteia, na verdade, que seja dado, e a gente propõe um dos artigos, que seja dado a excludente responsabilidade pelo tempo da demora, e, obviamente, mais uma vez registro que essa demora não foi da ANEL, mas foi da decisão de quem regulamentaria este artigo, e que seja dado, no mínimo, 11 meses após a publicação da resolução, a publicação da regulamentação deste artigo. E esses 11 meses, na verdade, a ordem de grandeza, ele vem do raciocínio que, em tese, depois da publicação da medida provisória, o razoável seria que fosse regulamentado um prazo de dois, três, quatro meses, e, após isso, os agentes pudessem ter as normas claras, que pudessem ter segurança jurídica adequada para cumprir com seus investimentos. O fato é que, até o exato momento, a regulamentação não saiu, e, obviamente, todos os investimentos feitos e todas as decisões tomadas pelos investidores foram baseados sem ter o rol de normas que pudessem dar para o empreendedor a segurança jurídica necessária para que ele pudesse concluir. os empreendimentos, não só do seu ponto de vista de decisão interna, como do seu ponto de vista dos próprios financiadores. Bom, aqui é a nossa proposição para a resolução. A gente coloca, no inciso primeiro, que o início e até... Aqui são os seguintes critérios que têm que ser obedecidos, a gente coloca início e até 30 de dezembro de 2011, do funcionamento das instalações de geração de energia elétrica do empreendimento, salvo e pode ser atraso justificado por excludente de responsabilidade. E, no parágrafo segundo e no primeiro, a gente bota, os titulares de empreendimentos que tenham sido prejudicados pela demora da regulamentação de que se trata a presente resolução, poderão requerer, anel, o excludente de responsabilidade por demora do poder público. E a gente propõe, na verdade, um prazo para que isso seja feito. Os outros itens são os prazos de 20 anos de garantia de suprimento e do preço. A gente entende que o prazo de 20 anos é um prazo assegurado por lei e ele deve ser observado em qualquer situação. Portanto, o nosso entendimento que a partir de 30 de dezembro de 2011 para frente, você pode descontar prazos, mas a garantia do suprimento é o penalizar, mas a garantia do suprimento tem que ser observada durante 20 anos, que é um requisito legal. Esse entendimento também foi corroborado pelo procurador-geral, doutor Bárcio Pina. Aqui, na verdade, é um resumo do que consta no parecer. Eu vou passar porque eu estou com o meu tempo estourado. Eu acho que é um documento que está no processo, todo mundo já teve acesso, inclusive foi citado pelo doutor André Pepitone. E aí o nosso pleito é que seja considerado o prazo de 20 anos de PPA. A gente entende que o preço também não pode ser modificado porque, na verdade, extrapola a competência discricionária da ANEL e nós entendemos também que a questão da excludente responsabilidade, quando comprovada e analisada, o caso concreto deve ser acolhido. Muito obrigada e bom dia. Posso chamar a representante da Beólica, a doutora Presidente-Executiva Elbia Mello. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade da Beólica. Eu tenho uma apresentação rápida. Na realidade, eu trouxe alguns números do setor eólico, que vou passar rapidamente e mostrar o quanto o setor eólico tem contribuído para o país, principalmente nos últimos dois anos, quando nós estamos inserindo essa fonte para atender o sistema brasileiro a preços competitivos. Os primeiros leilões realizados desde 2009 no modelo competitivo e a importância dessa fonte que, em termos de garantia física, acrescentou ao sistema, nos últimos dois, três anos de leilão, cerca de 50%. E ainda, a participação dessa fonte, que lá no início, em 2006, quando o do Proinfa era da ordem de 0,2%, chegando a 5,5% no final de 2016 e agora a preços competitivos, sendo hoje a segunda fonte mais competitiva do país. Isso aqui, senhores, é resultado de uma política pública acertada feita pelo Proinfa. Essa quantidade de parques em operação, em construção, trazendo crescimento e desenvolvimento para a economia brasileira, é resultado de uma política do passado. Política essa acertada e que deve ser preservada. Aqui nós mostramos 6,7 gigawatts de contratação realizados nos últimos três anos e a preços competitivos, aqui trazendo o comparativo do que foi o Proinfa no passado a 312 reais e que nenhum de nós temos vergonha de ter pago por esse preço, porque cinco anos depois nós já começamos a ter os resultados dessa política, da atratividade da indústria, principalmente da indústria de equipamentos. Nós não falamos da atratividade só em termos de geração de energia eólica para atender o consumidor brasileiro. Nós estamos falando de uma indústria que está se desenvolvendo e que está pegando uma pujança muito forte, principalmente a partir de 2008. Até 2008 nós tínhamos um único fabricante de equipamentos nesse país e a partir de lá nós tivemos muitos investimentos. Hoje nós estamos com sete fábricas de aerogeradores. Nós estamos com duas a serem inauguradas, mas fábricas de pás e equipamentos que têm trazido grandes investimentos para o país num momento em que se fala em desindustrialização da economia brasileira. O setor elétrico e o setor eólico em particular está industrializando o Brasil num momento em que se fala em crise internacional e num momento em que nós estamos falando de um PIB que tem apresentado sinais baixos, nós estamos vendo sinais de investimento na indústria de energia elétrica e na indústria de energia eólica em particular. A geração de emprego, 12 mil postos de trabalho já criados, mais 20 mil postos de trabalhos que serão criados até 2016. E ainda uma aplicação de uma metodologia muito bem fundamentada, mostrando até 2020 a geração de 280 mil postos de trabalho só na indústria de energia eólica. Somando a característica da produção eólica harmônica com outras atividades, a eólica ocupa só 5% de áreas e isso pode permitir outras atividades afins. O desenvolvimento econômico para as regiões pobres que essa indústria tem levado. Então nós temos aí dados comprovados, jornais mostrando o quanto essa indústria contribui para o país. A redução de CO2, naturalmente uma fonte limpa, renovável. A complementaridade dessa fonte com a fonte de energia hidráulica. Esse benefício que nós temos. E claro, muitos desafios. Nós sabemos que o ano de 2012 é o ano de maior desafio para a energia eólica, porque os primeiros parques contratados no processo competitivo estão entrando agora. Nós sabemos os desafios, entendemos e estamos trabalhando no sentido de vencê-los. São esses números, senhores, que em nome dos associados da Beólica, que não só os empreendedores de geração eólica, mas toda a indústria, toda a cadeia produtiva, em nome dessa indústria, nós trazemos aqui ao órgão regulador e pedimos atenção para que, novamente, sempre na linha do que defendemos, que preservamos os sinais regulatórios, que preservamos os pilares do modelo do setor elétrico. É na linha da defesa dos pilares que estamos aqui, para que modificações não sejam feitas a posteriori. Mudança de tarifa, prazo de contrato, resumem do ponto de vista econômico, na mesma coisa. E nós apelamos aqui ao órgão regulador que preserve o sinal do investimento, porque é isso que o país precisa. Obrigada. Posso chamar os representantes da Energinp, o doutor Alberto Xavier e a doutora Cristina Reis. Bom dia. Nós já apresentamos diversas contribuições a esse processo, mas gostaríamos de dizer que no entender do agente empreendedor, sob qualquer ótica analisada, a intenção de redução do preço de fornecimento de energia, no âmbito do Proinfa, ou a redução do prazo de energia, configura a medida antijurídica, antieconômica, antisonômica e desprovida de qualquer razoabilidade ou fundamento, e coloca em xeque a estabilidade jurídica, pois implica na revisão de premissas fundamentais do programa de incentivo e modificação das condições contratuais vigentes. Como todos sabemos, o CCVE Proinfa fora sucessivamente modificado, tendo em vista as diversas alterações introduzidas na legislação do Proinfa, segue ígido, apenas aguardando o necessário ditamento, a declaração de cumprimento das exigências da legislação, para que produza os efeitos a partir da data de entrada e operação comercial dos empreendimentos, que observaram a data limite para início e funcionamento das instalações de geração. Atualmente, o CCVE Proinfa está em vigência até 2030, e depende apenas da formalidade do atendimento de suas cláusulas contratuais, justamente para contemplar o ajuste da data efetiva de entrada e operação comercial, tendo como termo inicial de vigência o período de suprimento e energia no âmbito do programa. Cabe ressaltar que em todas as alterações anteriores da data limite para início de entrada e operação comercial, os aditivos foram celebrados de forma a contemplar essa prorrogação. Essa compreensão gerou nos empreendedores participantes do Proinfa a expectativa e a confiança legítima de que, caso seus empreendimentos entrassem em operação comercial dentro do novo prazo legal, ou seja, até o dia 30 de dezembro de 2011, permaneceriam no programa e, consequentemente, teriam seus contratos com a Eletrobras aditados. Proinfa, que é a política do Poder Executivo. não podendo ser modificado por essa agência, pois o que está fora de sua esfera de competência. A interpretação que foi proposta no artigo 3º da Minuta de Resolução parte de uma interpretação literal da redação original da linha A, do inciso 1º da Lei 10.438, que estabelecia na redação original essa data de 30 de dezembro de 2006. Acontece que tal dispositivo foi modificado pela Lei nº 11.075 e passou a ter a seguinte redação, 30 de dezembro de 2008, assegurando a compra de energia a ser produzida no prazo de 20 anos a partir da data de entrada e operação definida no contrato. Em qualquer hipótese analisada, o prazo de compra de energia deve ser assegurado por 20 anos a partir da data de entrada e operação no contrato. E cumpre salientar também que o artigo 21 da Lei 11.943 faz referência expressa à linha A do artigo 3º do inciso 1º, dizendo que a data prevista originalmente como 30 de dezembro de 2008 passaria a ser 30 de dezembro de 2010. Se você for fazer uma interpretação sistemática da norma, o que está escrito hoje na lei seria 30 de dezembro de 2011, considerando a edição da Lei nº 12.431, que atualmente é a data limite para início de funcionamento das instalações do ProInfo. Bom, cabe lembrar também que o CCVE ProInfo já foi editado várias vezes, sendo que atualmente a data do contrato prevê a vigência até dezembro de 2030. Já se operou contratualmente o deslocamento do termo final do contrato, sendo que a proposta de modificação de vigência para 2026 implicaria na revisão inequivocamente do contrato. Aqui é importante mencionar que todas as conclusões dessa diretoria com relação ao rechaço do preço como condição do contrato se aplicam como táticos votantes também para a questão do prazo. Para concluir, considerando o tempo, eu gostaria de ressaltar que é necessário que o regulamento estabeleça de maneira expressa que o início de fornecimento no âmbito do ProInfo, para todos os efeitos, inclusive para fins de início de contabilização e faturamento de energia, corresponde à data de entrada de operação comercial autorizada por essa agência, mantendo-se à vigência de 20 anos a partir desse marco, determinando o pagamento retroativo da energia já injetada no SIM, por representar a única medida que corresponde à aplicação da disposição expressa da lei, conforme apresentado pela nota técnica nº 31 da SRG. A intenção, senhores, eu vou ser bem rápida, era apenas reforçar aquilo que já foi colocado por aqueles que me antecederam. a questão jurídica da violação pelo dispositivo, pelo artigo 3º da proposta, aos princípios constitucionais e legais, especialmente equilíbrio econômico financeiro do contrato, legalidade e isonomia. Rapidamente, eu acho que o mais importante deles é o do equilíbrio econômico financeiro do contrato. A doutora Elber já chamou a atenção aqui até a questão econômica. Preço e prazo são dois elementos da relação de equilíbrio. O que foi feito na abertura dessa audiência pública, que os senhores rechaçaram uma proposta de condicionar a prorrogação desses contratos à alteração, à redução, repactuação dos preços, se aplica aqui da mesma forma, porque hoje a proposta não mexe em preço, mas mexe em prazo e o efeito é o mesmo, inclusive como foi salientado nessa reunião por um dos senhores. Então, essa proposta, quando cria essa condição nova, quando retroage esse marco de início do contrato de suprimento, ela viola o equilíbrio econômico financeiro desse contrato, ela repactua o que extrapola até os limites dessa, da regulamentação. O outro ponto, rapidamente, é também o princípio da legalidade, na medida em que nenhum dispositivo legal, desde a sua redação original e as sucessivas alterações, em momento algum, se falou em contrato original. Esse verbete original, ele foi introduzido pela resolução, pela minuta que se quer, que seria o regulamento de um dispositivo legal. Ela está indo além do que previsto em lei e, portanto, violando o princípio da legalidade. E, por fim, a isonomia, porque só os empreendedores, se fosse aprovada essa versão da resolução, dessa forma, apenas os empreendedores que estão abrangidos, alcançados por essa resolução, ou seja, aqueles que estariam entrando em operação nesse período, eles seriam os únicos a serem penalizados com a redução do contrato de suprimento. Os anteriores não manteriam o contrato como deve dos 20 anos. Então, diante disso, senhores, é que a minuta, especialmente o artigo terceiro, ele não deve prevalecer. Muito obrigado aí pela gentileza. Por fim, passo a chamar o doutor Iroyuki Sato, representante da ADMAC. Senhor diretor-geral, senhores diretores, eu vou procurar não ultrapassar o tempo total de 20 minutos que foi concedido ao nosso grupo, apenas para trazer a posição da ADMAC, que é uma entidade representativa da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, pedir aos senhores diretores uma reflexão sobre a necessidade de termos políticas públicas estáveis, políticas públicas que promovam o desenvolvimento do nosso país, que dê segurança aos investidores. Por quê? Porque os fabricantes de máquinas dependem exatamente dessas políticas públicas. ninguém investe no país se não houver segurança de que aquele investimento trará frutos, aquele investimento trará retorno. E esse aspecto é muito importante também no caso agora da regulamentação do artigo 21 da lei relativa ao PROINFA. Eu poderia dizer que o PROINFA, em 2012, criado em 2002, foi o grande indutor do desenvolvimento de um parque fabricante de equipamentos para a geração eólica. Isso é muito importante porque nós temos um potencial enorme nesse campo e é muito importante de que os investimentos feitos para a implantação desse parque fabril, de produção de equipamentos para a geração eólica, seja não só mantida, mas que seja induzida a desenvolver mais, a se consolidar. Isso tem uma importância muito grande para o nosso país. Com isso, encerro também a minha manifestação, agradecendo a atenção. Muito obrigado. Procuradoria. A opinião da Procuradoria consta do parecer 241 de 2012 e, para além da interpretação sistemática que se pode colher da lei 10.438, que fixa o prazo de suprimento em 20 anos, é o que corrobora ao firmar do convencimento da Procuradoria o teor do parágrafo 1º do artigo 8º do decreto 5.025 de 2004, que estabelece, abro aspas, os contratos de que trata o caput desse artigo, deverão contemplar a compra por 20 anos, contados a partir da data planejada da operação comercial definida nos respectivos contratos de energia gerada em instalações conectadas ao sistema interligado nacional. Os contratos do PROINFA, no capítulo das definições, tem exatamente o conceito da data planejada de operação comercial vinculada a um termo, a uma data, 29 de dezembro de 2006, um contrato original que veio sendo aditada após as sucessivas alterações legislativas, restando ao último em dezembro de 2010, de forma que, ao ver da Procuradoria, não se poderia alterar o prazo de suprimento para um prazo inferior aos 20 anos, porque contrariar-se ia a 10.438 e próprio decreto 5.025, e de outra forma, também não nos parece ser possível que aditássemos o contrato hoje para alterar essa data planejada da operação comercial que está lá definida como um dia específico para uma data no passado, em 2006, de forma que corroboramos as manifestações no sentido da manutenção do prazo de suprimento de 20 anos. No que tange às alegações quanto à eventual excludente de responsabilidade, a Procuradoria tem se manifestado nesses casos, e me parece já ser ponto pacífico, que não compete à agência fazer a avaliação da teoria da imprevisão para fim de aditamento do contrato comercial de compra e venda de energia, e sim à parte contratante à Eletrobras. Compete sim à agência analisar os fatos excludentes de responsabilidade, à luz do processo fiscalizatório, que eventualmente podem ser reconhecidos como teoria da imprevisão pela parte contratante do contrato do Proinfa, de forma que sequer seria necessário, ao ver da Procuradoria, a previsão no normativo desta agência, por força do artigo 378 do Código Civil, da teoria da imprevisão e da possibilidade do aditamento também prevista no contrato. De outra forma, para clareza e segurança jurídica, nos parece oportuna uma previsão nesse sentido, de forma que corroboro, que reitero o teor do parecer 241 de 2011, e entendo que a minuta, a hora apresentada, está em condições de ser submetida a apreciação deste colegiado. Bom, tivemos contribuições aqui relevantes, e a maioria das contribuições eu estou abordando aqui no decorrer do voto, então vou me deter primeiro à leitura do voto, talvez se necessário faça alguns comentários. A exceção da contribuição da manifestação promovida pela presidente da Beólica, que pontuou muito bem, historiou a importância e a significância do Proinfa, diga-se de passagem, uma grande política pública editada pelo Executivo Federal. Esse fato, eu trabalhei com maior intensidade no voto que abriu a audiência pública, portanto, eu não estou aqui resgatando a significância do Proinfa no encaminhamento que irei fazer, mas fato que já considero suprido pelo que a Beólica trouxe e apresentou um gráfico muito interessante demonstrando a inserção da eólica na matriz energética nacional e a questão do preço. Tanto assim é que a lei 10.438, ela previu o Proinfa em duas fases. Primeiro, onde a sociedade de fato ia ser onerada para se introduzir a matriz eólica no Brasil, e aqui eu cito as manifestações do representante da MIMAC, a importância que naquela oportunidade o que se almejava era trazer a indústria para cá e o que foi alcançado graças ao Proinfa. E a segunda fase do Proinfa não chegou a vingar e nem a necessidade, porque a sociedade já está colhendo os benefícios nos leilões promovidos pelo governo federal, onde se observa que a última contratação está na casa dos R$ 100,00 o megawatt hora. Então passo a leitura do voto. Examina-se a proposta de resolução normativa submetida à audiência pública 23 de 2012, objetivando regulamentar o artigo 21 da Lei nº 11.943, de 2009, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 12.431, de 2011, que dispõe sobre a fixação de critérios para a prorrogação até 30 de dezembro de 2011 do início de operação das instalações de geração participantes do Proinfa. Conforme observado pela SRG, por meio da nota técnica nº 31-2012, que consolida as contribuições oriundas da audiência pública, à exceção da contribuição encaminhada pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, a CEAI, que recomendou a repactuação de preços, desde que haja respaldo legal, as demais contribuições promovidas na audiência pública, questionaram a legalidade do artigo 3º da minuta de resolução submetida à AP 23 de 2012, na mesma linha do que se dependeu aqui das sustentações orais promovidas na tribuna. Os principais argumentos apresentados nas contribuições para alegar a ilegalidade do artigo 3º da minuta de resolução estão assim resumidos. E aí se aponta, senhores diretores, diante das contribuições promovidas, a estropolação da função regulamentadora da agência, o risco regulatório que a inserção do artigo 3º traz, a violação do princípio da estabilidade das relações jurídicas e contratuais, a violação do princípio da isonomia, afronta a segurança jurídica e ao princípio da legítima confiança e a não observância ao princípio da legalidade. Isso é o que se extrai da audiência pública das contribuições promovidas. Quanto à contribuição apresentada pela CEAI, no sentido de que fosse realizada repactuação de preço, cumpre informar que a questão encontra-se superada, ao meu ver, no âmbito do colegiado. Com efeito, essa diretoria decidiu submeter à audiência pública, apremas os critérios técnicos necessários à regulamentação do artigo 21 da lei 11.943 de 2009, com redação dada pela lei 12.431 de 2011. Naquela oportunidade, senhores diretores, eu deixei consignado o entendimento de que, ainda que se entenda na linha da Procuradoria-Geral que o artigo 21 da lei 11.943 de 2009 é norma de eficácia limitada, que não possui o condão de produzir todos os efeitos imediatamente, mas que se faz necessária a emissão de um ato integrativo complementar, é imperativo reconhecer que a introdução, neste momento, de critério econômico consistente na repactuação de preço, não previsto, expressa ou implicitamente pelo legislador e, muito menos pela lei, caracterizará forte abalo à segurança jurídica em sua dimensão subjetiva e à estabilidade regulatória. E, ainda na linha de argumentação, naquela sessão de abertura da audiência pública, pontuei que, dessa forma, deve-se admitir que a imposição de critério de natureza econômica, ou seja, a repactuação de preço, era o que se analisava à época, além de transcender a competência regulamentar da ANEL, não se revela conveniente e oportuna, haja vista suas inegáveis repercussões na percepção de segurança jurídica em sua dimensão subjetiva e de estabilidade regulatória. O entendimento manifesto pela diretoria colegiada foi corretamente aprendida pela Procuradoria-Geral da ANEL, haja vista que, no parecer 241 de 2012, assim pontuou que, assim, diante da escolha discricionária realizada pela diretoria da ANEL, na abertura da audiência pública 23 de 2012, concentra-se a presente análise na dúvida jurídica que surge dos debates daquela sessão e da minuta proposta, especificamente quanto à vigência dos contratos do Proinfo. Dessa forma, superada a questão da imposição de critérios econômicos, passa-se ao exame da legalidade do artigo 3º da minuta de resolução submetida à audiência pública, objeto da ampla maioria das contribuições recebidas. O dispositivo em exame tem a seguinte relação. Então, aqui foi o artigo 3º, que eu restei vencido no encaminhamento que fez para o colegiado, mas, por maioria, se colocou o artigo 3º na resolução e o artigo 3º, assim, pontuou, acho importante ler, porque todas as discussões que vamos apresentar daqui para frente se pautam em relação à redação do artigo 3º. Então, o artigo 3º, assim, dispõe. O prazo de suprimento dos contratos de compra e venda de energia elétrica, celebrado no Proinfo e vinculados aos empreendimentos de geração alcançados por essa resolução, será de 20 anos, contados da data de entrada em operação comercial do empreendimento de geração definida no contrato original. Naquela oportunidade, o diretor Julião Coelho, que foi o autor da proposta, ele prolatou o voto em separado, no qual, após apresentar o histórico legislativo das alterações sofridas pela linha A, do inciso 1º, do artigo 3º da Lei 10.438, de 2002, assim justificou e assim motivou a inserção do artigo 3º na minuta de resolução. Então, pontua o diretor Julião, que não foram alteradas as condições comerciais a que se submetem as partes signatárias, motivo pelo qual deve ser observada a referência temporal do início do período de suprimento dos contratos Proinfo, qual seja a data de entrada em operação definida no contrato, cuja celebração desse contrato se deu em 30 de julho de 2004. E ainda pontua que, a reforçar a conclusão alcançada, cumpre ressaltar que, mesmo nos casos em que a diretoria reconheceu o excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação de usinas comprometidas em contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, no caso CCAR, a postergação do início do período de suprimento desses contratos foi feita sempre sem deslocar a data do término do prazo de suprimento. Portanto, conclui-se que o artigo 3º, incluso na minuta de resolução submetida à audiência pública, ele visa, tem o objetivo de estabelecer que o prazo de suprimento deve ser contado a partir da data de entrada em operação comercial prevista no contrato original. O dispositivo, na prática, reduz o prazo de efetiva compra de energia elétrica no âmbito do Proinfo, e o faz exclusivamente para os empreendimentos que entraram em operação comercial entre 31 de dezembro de 2010 e 30 de dezembro de 2011. A SRG, na nota técnica 31, observou que, por se tratar de aspecto eminentemente jurídico, promoveu consulta à Procuradoria sobre a legalidade da proposta submetida à audiência pública. Nada obstante, a SRG recomendou, caso não existam impeditivos de ordem legal, que se faça ajuste de redação com a substituição da expressão data de entrada em operação comercial por data planejada de operação comercial. E aí a SRG justifica o seu encaminhamento. E assim pontua, que a data de entrada em operação comercial, ela é definida na cláusula primeira como a data na qual a central geradora estará com a totalidade de sua capacidade instalada e apta a suprir energia ao Sistema Interligado Nacional. Ou seja, trata-se da data que efetivamente a usina entrou em operação comercial com todas as unidades geradoras não constando no contrato. Já na data planejada de operação comercial, que é o termo que se sugere, é a data que se refere ao início do prazo de 20 anos para a compra e venda de energia, conforme a cláusula terceira dos contratos do ProInfo. O parágrafo primeiro do artigo 8º do Decreto 5.025 de 2004 define que a compra por 20 anos inicia-se a partir da data planejada da operação comercial. A data planejada de operação comercial, então, é informada pelo agente, havendo, inclusive, penalidades previstas nos contratos quando a data de entrada da operação comercial supera a data planejada. A data planejada de operação comercial é, portanto, data relacionada nos contratos do ProInfo, cujo valor do contrato original pretende se utilizar como marco para a contagem dos 20 anos de prazo de suprimento, nos termos do artigo 3º da Minuta de Resolução. As datas planejadas de operação comercial, constantes dos contratos originais e dos aditivos celebrados, uma vez que o contrato tem que ser lido também com os aditivos. Para os aproveitamentos que entraram em operação com todas as unidades de 2011, estão relacionadas na tabela abaixo. Então, nós temos aqui, senhores diretores, as datas planejadas de operação comercial, oriunda do contrato original. Todas remontam a uma data, a um determinado período de tempo, no mês de dezembro de 2006, e efetivados os aditivos, todas elas passam para outubro, novembro e dezembro de 2010. Ocorre que, em resposta à consulta formulada pela SRG, a Procuradoria-Geral do Anel, por intermédio do parecer 241, opinou no sentido da ilegalidade da proposta de limitação do prazo de suprimento de energia elétrica. Do parecer, extrai-se o seguinte excerto, se eu vou lê-lo pela relevância do tema. De fato, a regulamentação proposta excede os contornos da discricionariedade da Anel quando inclui limitação não prevista nas leis ordinárias. Tanto na Lei nº 10.438, de 2002, quanto em suas alterações, o marco inicial do período de suprimento é data prevista no contrato, e não no contrato original. Essa preocupação fica mais clara quando se observa o Decreto 5.025, o Decreto Presidencial de 2004, bem como os próprios contratos. Ainda que o Decreto 5.025 fosse omisso, não poderia a Anel impor aos agentes como critério para permanecer no Proinfa requisito fisicamente impossível. Mesmo reconhecendo a discricionariedade da Anel em fixar critérios de enquadramento nos termos da Lei nº 12.471, de 24 de junho de 2011, e que os aditamentos aos contratos hoje existentes importem nova ação das obrigações originalmente pactuadas, essa repactuação não pode pressupor início de entrega de energia em 2006, o que é fisicamente inalcançável. Poder-se-ia afirmar que o propósito não seja impor evento passado como início de suprimento, mas sim redução do prazo de suprimento, propósito que exigiria nova redação ao artigo 3º em análise. Ainda assim, TI-CIA violado o Decreto 5.025, de 2004 e a Lei nº 10.438, de 2002, visto que há nessas normas hierarquicamente superiores à fixação do período de suprimento como definição da política pública em 20 anos. Logo, é forçoso concluir que a proposta de limitação do prazo de suprimento de energia elétrica por meio de resolução normativa da ANEL, em contradição direta com a lei e com o decreto, não encontra respaldo legal. A regulação da ANEL deve observar as normas hierarquicamente superiores, como é o caso do decreto e da lei ordinária, e deve estar em conformidade com as diretrizes e políticas do governo federal, como dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.427, de 2006. Quanto ao tema, cumpre ainda destacar que, após a edição da Lei nº 11.075, de 30 de dezembro de 2004, que pela primeira vez prorrogou a data de início de funcionamento das instalações de geração do PROINFA para 30 de dezembro de 2008, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 452, de 2005, mediante a qual expressamente autorizou a Eletrobras a promover a prorrogação do prazo de início de funcionamento, mediante a celebração dos competentes aditivos ao contrato de compra e venda de energia relacionados ao programa. Nos termos de seu próprio preâmbulo, a portaria foi editada considerando a necessidade de ajustar os contratos celebrados pela Eletrobras em face da recepção à nova ordem legal, fixando nova data para início de funcionamento das instalações sem prejuízo de outros ajustes e novas obrigações contratuais que a critério da Eletrobras se fizessem necessários a respeito do novo prazo estabelecido pela legislação. Semelhante tratamento se verificou por ocasião da publicação da Lei nº 11.493, de 2009, que prorrogou a data de início de funcionamento das instalações de geração do Proinfa para 30 de dezembro de 2010. Naquela oportunidade, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia emitiu o ofício nº 67, de 5 de junho de 2009, dirigido à Eletrobras, por meio da qual consignou que, Assim, entende-se que, com base na Lei nº 11.943, de 2009, a Eletrobras está, por esta, autorizada a tomar as providências para que os contratos celebrados no âmbito do Proinfa, que assim o necessitarem, sejam aditados, levando em consideração a data de 30 de dezembro de 2010. Dessa maneira, revela destacar o fato de que, devidamente autorizado pelo Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras na qualidade de agente executor do Proinfa, competência por sinal oriunda de lei, já promoveu a celebração de diversos termos aditivos aos contratos do Proinfa, alterando a data planejada de operação comercial, com repercussões no período de compra da energia e na vigência do contrato, conforme consta de documento disponibilizado no sítio da internet da Eletrobras. Nos termos da Lei nº 10.483, de 2002, os contratos do Proinfa serão celebrados pela Eletrobras, sendo assegurada a compra da energia a ser produzida no prazo de 20 anos, a partir da data de entrada em operação definida no contrato, está lá no artigo 3º, inciso 1, a linha A. Já o Decreto nº 5.025, de 30 de março de 2004, regulamentou o programa, estabeleceu que os contratos deverão contemplar a compra para os 20 anos, contados a partir, e aí, senhores diretores, o termo usado, da data planejada de operação comercial definida nos respectivos contratos. Essa redação é oriunda do parágrafo 1º do artigo 8º do Decreto nº 5.025. Assim, resta demonstrado que a legislação setorial garantiu a compra de energia elétrica pelo prazo de 20 anos, e não a mera vigência contratual pelo prazo de 20 anos. A leitura da legislação de regência e do contrato de compra e venda de energia no âmbito Proinfa, seja na modalidade PCH, eólica ou biomassa, permite verificar e concluir que o contrato tem por objeto a compra e venda de energia contratada, suprida pelo produtor A. Eletrobras, pelo prazo de 20 anos, a contar da data planejada da operação comercial, que a data planejada de operação comercial é a data informada pelo empreendedor, e deve, lógica e obrigatoriamente, respeitar a data limite fixada em lei para início de operação comercial do empreendimento, que a prorrogação legislativa da data de início de operação comercial possibilita, de forma coerente com a garantia legal de compra pelo prazo de 20 anos, a prorrogação da data planejada de operação comercial, e que a prorrogação da data planejada da operação comercial, ela deve ser precedida da apresentação de nova informação por parte do empreendedor interessado. E, por fim, conclui-se também que a prorrogação da data planejada da operação comercial implica deslocamento da vigência do contrato, de forma a compatibilizá-la com o período de aquisição da energia elétrica legalmente garantido no âmbito do Proinfa. Assim, senhores diretores, observa-se que os termos do artigo 3º, inciso 1, a linha B, da Lei nº 10.438, de 2002, e do artigo 3º do Decreto nº 5.025, de 2004, foi estabelecido que o valor de venda da energia elétrica para a eletrobras, o valor econômico, seria calculado pelo Ministério de Minas e Energia, mediante a utilização do método do fluxo de caixa descontado para um período de 20 anos de operação comercial. Já o artigo 8º do Decreto determinou a compra por 20 anos, contados a partir da data planejada de operação comercial definida nos respectivos contratos. Inegável, portanto, que preço e prazo encontram-se umbilicalmente vinculados. Então, no programa, no Proinfa, preço e prazo encontram-se umbilicalmente vinculados. Eles formam o núcleo da equação econômico-financeira, que certamente constituiu os elementos mais relevantes para o próprio sucesso do programa. E, conforme deixei consignado no voto que proferi na sessão de 3 de abril de 2012, tal equação econômico-financeira, preço e prazo, não foi resultado, senhores diretores, da atuação de forças do mercado, mas, pelo contrário, foi fruto de cálculo econométrico no contexto de deliberada política pública de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, cuja competência para a elaboração foi expressamente atribuída ao Ministério de Minas e Energia. Dessa maneira, na mesma linha do que encaminhei na reunião público-ordinária de 3 de abril de 2012, alterar a referida equação econômica-financeira, e essa equação se resume a preço e prazo, ou propor sua interpretação conforme regras definidas em resoluções dessa agência, é, ainda que pela via indireta, tratar ou repactuar a própria política elaborada pelo governo federal, o que caracteriza evidente ultrapassagem aos limites legais de competência desta agência reguladora. Com efeito, senhor diretor-geral, o artigo 3º da minuta submetida à audiência pública, ao estabelecer a contagem do prazo de 20 anos a partir da data de operação comercial definida no contrato original, ele introduz inovação não prevista pelo legislador, ao meu ver, altera a equação econômico-financeira dos contratos, modificando, portanto, o próprio valor econômico fixado pelo Ministério de Minas e Energia, e ainda não observa a expressa determinação regulamentar de que os contratos deverão contemplar a compra por 20 anos, contados a partir da data planejada de operação comercial definida nos respectivos contratos. A esse encaminhamento acresce ainda que nem o Poder Executivo, isso foi até dito aqui da tribuna, que nem o Poder Executivo, que elaborou a medida provisória 517, de 30 de dezembro de 2010, nem o Poder Legislativo, que analisou, aprovou e a converteu na Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, demonstraram qualquer intenção de reelaboração da política pública modelada no Froinfa, pois, tanto na exposição de motivos à medida provisória, quanto no parecer legislativo, nada há acerca da necessidade de repactuação de preço como critério ou condição de sua prorrogação. Ao contrário, a preocupação manifestada por todos, tanto o Executivo quanto o Legislativo, era exclusivamente quanto à superação de entraves técnicos, que era a capacidade da indústria nacional de atender à demanda por equipamentos, considerando-se que a indústria aqui ainda não existia, estava se consolidando, estávamos atraindo a indústria para se implantar no país, e também o processo de licenciamento ambiental, porque a fonte eólica, senhores diretores, naquela oportunidade, era uma novidade, os órgãos ambientais, eles não tinham intimidade em licenciamento com fontes eólicas. Então, foi uma grande novidade e um desafio que os órgãos ambientais tiveram que se deparar. Então, seguindo aqui, ao contrário da preocupação manifestada por todos, tanto o Executivo quanto o Legislativo, era exclusivamente quanto à superação dos aspectos técnicos justificadores da prorrogação do prazo para início de funcionamento dos empreendimentos integrantes do Proinfo. Portanto, considerando que absolutamente nada havia sido mencionado a respeito da imposição de critérios econômicos, seja ele relativo a preços ou a prazos contratuais, nem mesmo na minuta de decreto inicialmente elaborada, pois estava se tramitando uma minuta de decreto, é evidente que essa compreensão gerou nos empreendedores, participantes do Proinfo, a expectativa e a confiança, e ambas legítimas, senhores diretores, de que, no caso, seus empreendimentos efetivamente entrassem em operação comercial dentro do novo prazo legal, que era 30 de dezembro de 2011, ou seja, era a terceira vez que estava sendo prorrogado o programa, não era a primeira nem a segunda, eles permaneceriam no programa e, consequentemente, teriam seus contratos com a Eletrobras aditivados de forma a refletir a alteração legislativa como por vezes havia ocorrido e, assim, garantir a contratação pelo prazo legalmente fixado de 20 anos. Sendo assim, entende-se que os mesmos argumentos já utilizados pela diretoria colegiada para rechaçar a proposta de repactuação de preço, ausência de conveniência e oportunidade por abala a segurança jurídica em sua dimensão subjetiva e a estabilidade regulatória, podem e devem ser utilizados para afastar a introdução de dispositivo que visa alterar o preço de suprimento contratual, alterar o prazo de suprimento contratual no âmbito do Proinfa ou a forma de sua contagem. Com efeito, diante da ausência de previsão expressa na lei da intenção de reelaboração da política pública modelada no Proinfa, mas sim a superação dos obstáculos técnicos justificadores da prorrogação do prazo, conclui-se também que não é conveniente ou oportuno, por abala a segurança jurídica em sua dimensão subjetiva e a estabilidade regulatória, determinar por resolução desta agência a redução de prazo de efetiva compra de energia elétrica no âmbito do programa. Não se pode perder de perspectiva nesse ponto que, consoante se colhe do artigo 2º da Lei 9.427.96, que institui a ANEL, esta agência tem por finalidade regular, fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica em conformidade com as políticas e diretrizes emanadas pelo governo federal. É importante esse destaque para registrar a latente preocupação de que o poder normativo das agências encontra-se limitado ao contorno definido pela própria legislação. A ausência de conveniência e oportunidade da proposta fica ainda mais patente quando se verifica que a redução de prazo ela se aplicasseia exclusivamente aos empreendimentos que entraram em operação comercial entre 31 de dezembro de 2010 e 30 de dezembro de 2011 em total descompasso com os demais empreendimentos do Proinfo. Nesse mesmo... Nem mesmo o argumento de que a prorrogação promovida pela Lei 12.431 de 2011 por exigir regulamentação afastaria a aplicação do Decreto 5.025 de 2004 se presta a justificar a redução de prazo em exame. É que a justificativa não é aplicável por duas ordens de razão. Primeiro, a alegação revela uma pré-compreensão de que a regulamentação exigida na lei seria relativa à reperculação de condições econômicas e financeiras para esse prazo dos empreendimentos. Ocorre que absolutamente nada há na legislação que explicitamente suporte tal compreensão. Ao contrário, a evidência que efetivamente se tem é que a regulamentação trataria exclusivamente aspectos técnicos da prorrogação, haja vista que esse era o teor da minuta de decreto inicialmente elaborada pelo Poder Executivo. E segundo, a premissa não tem data vênia aderência à realidade normativa efetivamente existente, haja vista que pretende transferir para a ANEL a competência para, por resolução, reformular as condições econômicas e financeiras que é preço e prazo de política pública elaborada pelo Governo Federal. Diante da ausência de comando legal expresso nesse sentido, a redução de prazo em exame caracteriza evidente ultrapassagem aos limites legais da competência da agência reguladora. Compre acentuar por relevante que não se pode baixar regras de conduta unilateralmente, inovando na ordem jurídica, afetando direitos individuais, impondo deveres, obrigações, penalidades, sem previsão em lei, em um verdadeiro exercício de substituição ao formulador de política pública. Dessa maneira, verifica-se que o Decreto 5.025 de 2004 permanece integralmente aplicável, cabendo o ANEL, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal, é o que está no artigo 2º da 9.427, exercer sua competência regulatória com o reconhecimento de que, no âmbito do Proinfa, há uma garantia de compra pelo prazo de 20 anos contados a partir da data planejada da operação comercial definida nos respectivos contratos, conforme o artigo 8, parágrafo 1º. A considerar ainda outro fundamento que me parece juridicamente relevante é o fato de que as resoluções normativas da agência não têm o condão de revogar ou contradizer norma hierarquicamente superior, como é o caso dos decretos presidenciais e, na espécie, o Decreto 5.025 de 2004, que permanece válido em sua plenitude. Por fim, destaca-se que a Procuradoria-Geral, por intermédio do parecer 241 de 2012, apreciando com maior detalhe a questão, constatou que os empreendimentos que entraram em operação comercial até 30 de dezembro de 2011 possuem, sim, contrato existentes e válidos no âmbito do Proinfa. A Procuradoria observa, entretanto, que a eficácia dos respectivos contratos está condicionada, nos termos da Cláusula 21, à expedição de declaração de eficácia por parte da Eletrobras. Declaração essa, que ainda não foi expedida, haja vista ter por objeto exatamente a observância e cumprimento de todas as exigências dispostas na legislação, ou seja, dos critérios técnicos a serem fixados como resultado desse processo regulatório. À vista de tais argumentos, a Procuradoria apresenta relevante consideração e recomendação. E aqui eu passo a lê-las. Que, no caso específico das usinas com data planejada de operação comercial em dezembro de 2010, mas que entraram em operação comercial efetivamente em 2011, criou-se a legítima expectativa de reconhecimento da eficácia do contrato pela Lei nº 12.431, de 2011. E, como se percebe, não é o caso de disciplinar retroativamente compra e venda que ainda existiu, criando fixação jurídica de existência. Trata-se de disciplinar os efeitos de contrato existente, válido, cuja eficácia depende do reconhecimento por meio de aditivo contratual de que a entrada em operação comercial no ano 2011 não retira das usinas o enquadramento do Proinfo. Assim, diz a Procuradoria, parece-nos adequado que o novo regulamento defina como marco inicial do período de suprimento de energia elétrica nova data planejada em operação comercial por meio de aditivos contratuais, sendo que essa data pode ser a data de efetiva operação comercial para as usinas, que já iniciaram a entrega de energia elétrica em 2011, mas tiveram a contabilização e liquidação aprovisionada até a assinatura do aditivo, ou qualquer outro dia no ano 2011, até o limite legal de 30 de dezembro de 2011, nos termos do artigo 21 da Lei nº 12.461, salvo em casos fortuitos ou de força maior efetivamente comprovados. Nada obstante, a sugestão da Procuradoria considera-se importante destacar que, nos termos da lei e do decreto, a formalização de eventual novo termo aditivo aos contratos Proinfo não é matéria de competência da ANEL, mas sim do Ministério de Minas e Energia, responsável pela definição das diretrizes e pelo planejamento do Proinfo. A Eletrobras, que é o agente executor do programa e comercializador da energia elétrica contratada, e, por fim, dos próprios empreendedores participantes do programa. Prova disso é a já mencionada portaria 454.52, de 2005, editada pelo MME, que expressamente autorizou a Eletrobras a celebrar os aditivos aos contratos relacionados ao Proinfo. Portanto, senhores diretores, conclui-se que não cabe a essa agência reguladora fixar, por resolução, nova data planejada de operação comercial e nem mesmo determinar ou autorizar a celebração de aditivos contratuais. Informar nova data planejada de operação comercial é faculdade atribuída nos termos dos contratos do Proinfo aos respectivos empreendedores e celebrar novos aditivos contratuais é faculdade nos termos da legislação vigente atribuída às partes contratantes, Eletrobras e empreendedores. De fato, nos termos do artigo 18 do Decreto 5.025, de 2004, a ANEL compete apenas registrar os contratos do Proinfo. Não se pode perder de perspectiva que, conforme manifestação constante em várias contribuições recebidas na audiência pública, após a publicação da medida provisória 517, de 2010, os empreendedores interessados em caminhar a Eletrobras informação relativa à nova data planejada de operação comercial de seus empreendimentos. Como dito, os consequentes termos aditivos não foram ainda formalizados pela Eletrobras exatamente em virtude da não edição da regulamentação das condições previstas na norma legal. Dessa maneira, entende-se como suficiente sinalizar que a eventual formalização de novo termo aditivo aos contratos do Proinfo, a exemplo que já é praticado em outras oportunidades, é meio válido e eficaz para o reconhecimento de que a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras até 30 de dezembro de 2011, salvo em casos fortuitos ou de força maior efetivamente comprovados, permite o enquadramento do empreendimento no Proinfo e, portanto, possibilita o pagamento da energia elétrica gerada e entregue desde sua integral operação comercial, cuja contabilização e liquidação foi cautelosamente aprovisionada em separado pela CCE. Por fim, quanto às demais contribuições apresentadas no âmbito da audiência pública nº 23-2002, acolhe-se a avaliação e a recomendação da SRG apresentadas na nota técnica 31 de 2012. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.006741.2011, dígito 51, voto pela aprovação da resolução normativa, como a minuta anexa, que fixa os critérios técnicos necessários à regulamentação do artigo 21 da Lei nº 11.943, de 2009, com redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 12.431, de 2011, que estabelece o prazo limite para início de funcionamento das instalações de geração participantes do Proinfo. E a minuta de resolução, senhores diretores, pode ser projetada em tela, consiste no artigo 1º, estabelecendo a permanência no Proinfo dos empreendimentos que entraram em operação em 31 de dezembro de 2010 e 30 de dezembro de 2011, onde se deve observar cumulativamente dois quesitos, que é o início até 30 de dezembro de 2011 da operação comercial de todas as unidades geradoras do empreendimento, salvo em casos fortuitos onde fosse a maior efetivamente comprovado, e manifestação de interesse eletrobrás no prazo de até 60 dias contados da data de publicação dessa resolução, e o artigo 2º, que os empreendimentos que não atenderam aos critérios fixados no artigo 1º estarão excluídos do Proinfo. É um encaminhamento que faço. E aí, discussão? Bom, senhores, aqui as sustentações orais se concentraram lá no artigo 3º da minuta, que decorreu de um voto inseparado que eu fiz, e essas sustentações, assim como o parecer da Procuradoria e também o voto do diretor relator, apontam que o artigo 3º, relativo, que diz respeito à contagem do prazo, seria ilegal. Eu pedi para lançarem lá na pasta de atualizações o voto inseparado que eu fiz e que foi disponibilizado na audiência pública, só porque tem partes relevantes dele que não foram objeto de alusão por parte dos que se insurgem contra a leitura que foi sugerida para a lei 10.438. E aqui, senhores, eu vou chamar a atenção na fundamentação do voto, pode ir lá para o parágrafo 4, eu vou chamar a atenção para essa distinção que foi feita no voto entre a data de início de funcionamento, que é o requisito para enquadramento e manutenção no Proinfo, e a referência temporal para início da contagem do período de suprimento. Percebam lá que a lei 10.438, no artigo 3º, inciso 1º, alínea A, diz que os contratos serão celebrados pela Eletrobras, com início de funcionamento, esses contratos dizem respeito a instalações de produção, com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2006. Então, aqui está o requisito temporal que deve ser atendido para fins de enquadramento no Proinfo, o início de funcionamento até 30 de dezembro de 2006. Aí segue o dispositivo legal, dizendo que assegura-se a compra de energia a ser produzida na rendação original há 15 anos, no prazo de 15 anos, a partir da data de entrada em operação definida no contrato. E aqui o que se percebe, senhores, é que a lei cuidou expressamente de distinguir o termo limite para início de funcionamento, que deveria ser observado sob pena de exclusão do Proinfo, e a data de início, a data de início da contratação, que é aquela data de entrada em operação definida no contrato. Então, são eventos distintos, o início de funcionamento e o termo, a referência temporal para o início da contagem do prazo de contratação. são distintos expressamente, inclusive com a utilização de termos distintos. Fala-se em início de funcionamento para designar a data limite que deve ser observada, e fala-se em data de entrada em operação definida no contrato para designar o termo inicial de contratação. A lei 10762 alterou a redação da lei 10438, alterou a redação original, somente para estabelecer que o prazo de contratação seria de 20 anos e não de 15 anos. Depois, a lei 2889, de 2004, ela... Vou passar aqui, na verdade, para a lei 11.075. A lei 11.075 foi a primeira que deslocou o termo final que deveria ser observado para a manutenção do Proinfo. Deslocou para dezembro de 2008. Mas aí percebam que ela deslocou expressamente dizendo que o início de funcionamento passa a ser até 30 de dezembro de 2008, mas manteve a redação que diz respeito àquela referência temporal para o início da contratação. Prazo de 20 anos a partir da data de entrada em operação definida no contrato. E é isso, senhores diretores. O entendimento, a sugestão de leitura que fiz é de que o fato da lei ter deslocado o termo final para início de funcionamento não significa que o termo inicial da contratação deveria ser deslocado. Isso porque não houve qualquer alteração nesse dispositivo. Ou nessa parte do dispositivo da linha A que fala qual é o termo inicial da contratação. E em reforço a isso, eu citei no voto que nos diversos casos em que a gente lida com atraso dos empreendedores, e aí tanto para contrato de concessão, de transmissão e de geração, quanto para contratos de comercialização de energia elétrica, sempre que há um atraso no início da operação, ainda que esse atraso decorra de excludente de responsabilidade, nós não deslocamos o termo final do contrato ou o termo inicial da contratação. As exceções correram por conta do caso da... um caso recente que nós julgamos na relatória do Dr. Edvaldo Samingano, em Santa Isabel. Foi Santa Isabel? em que nós definimos que deveria ser deslocado o termo inicial da contratação, assegurando a contratação, se não me engano, foi por 34 anos que nós asseguramos. E depois, a mesma coisa foi feita no caso de Itaucara. Em ambos os casos, nós sugerimos ao Ministério que houvesse o reinício da contagem do prazo. Mas isso foi feito dadas as particularidades daqueles dois casos. Então, em reforço à posição que eu... essa leitura que eu extraí da Lei nº 2438, eu citei os diversos casos em que a gente, mesmo reconhecendo excludente de responsabilidade, não restabelece o prazo original de contratação. Portanto, senhoras e senhores, eu não consigo enxergar na Lei nº 2438, óbvio, a essa leitura de que a data de operação definida no contrato é a data definida originalmente no contrato. Mais uma vez, esse trecho da disposição legal não foi alterado em momento nenhum. As leis subsequentes, sobretudo, quando alteraram para 2010 e 2011 o termo final de início de funcionamento, sequer alterou aqui a redação do 10.438. Foram previsões isoladas. No caso, a Lei nº 11.943 fixou no artigo 21 que a data prevista lá na linha A do artigo 3º da 10.438 para início de funcionamento fica prorrogada até 30 de dezembro de 2010 e depois a Lei nº 12.431 estabeleceu que a data de início de funcionamento poderia ser prorrogada até 30 de dezembro de 2011. Nenhuma das duas mencionou a data de operação definida no contrato que é o termo inicial da contagem do prazo. Então, não consigo enxergar, senhores diretores, óbvio-se a essa leitura que propõe. O voto do Dr. André cita uma passagem do parecer da Procuradoria que diz que nós estaríamos impondo aos agentes requisito fisicamente impossível e não é o caso. Aqui a gente só está estabelecendo que a data de contratação é aquela inicialmente prevista, a data de início de operação comercial originalmente prevista era uma data expressamente estabelecida. Dr. André chega a colocar essas datas num quadro que eu vou achar aqui esse quadro tem um quadro em que o Dr. André coloca lá as datas planejadas de operação comercial originais. Então, essa data está lá fixada, é um termo. Embaixo do 18, na verdade. Embaixo do 18. Então, estão lá as datas planejadas de operação comercial. Então, cuida-se tão somente de contar o início da contratação a partir dessas datas de operação comercial. não se cuida de vincular o início do contrato a nenhum evento impossível. Então, não consigo sinceramente entender, até consigo entender, mas não corresponde ao que se sustentou no voto em separado. O outro argumento que foi utilizado é de que essa leitura esborraria no decreto 5025, no artigo 8º parágrafo 1º do decreto 5025. O artigo 8º parágrafo 1º do decreto 5025, ele é de 2004, ele diz lá que os contratos deverão contemplar a compra por 20 anos contados a partir da data planejada da operação comercial definida nos respectivos contratos. E o que eu sugiro que leamos aqui é a data originalmente definida nos respectivos contratos. Percebam que a gente tem abertura semântica aqui para chegar a essa conclusão. O artigo 1º não fala a data planejada da operação comercial definida nos respectivos contratos conforme aditivos. Não fala isso, ele é silente. tanto na lei quanto no decreto a gente tem abertura para entender uma coisa ou outra. Quando se fala em data planejada de operação comercial, está aqui o decreto fala e o contrato tinha as datas originais, tanto que o Dr. André Pepitone cita ali no quadro que está na tela, essa data, que elas sempre dizem respeito a 2006 e pensamos que elas não necessariamente convergem com 30 de dezembro de 2006, pode ser que a data tenha sido prevista para a entrada antes. E o único amparo para se dizer que nós deveríamos contar o prazo de 20 anos a partir da data de planejada de operação comercial conforme definido no aditivo, está no próprio aditivo, porque o decreto não fala isso, a lei também não. Então, essa seria uma hipótese em que a nossa regulamentação teria que se pautar pelo aditivo já celebrado. quando é o contrário, o novo aditivo que deve ser celebrado para viabilizar a participação do Proinfo, uma vez que essas usinas hoje não participam do Proinfo, elas não observaram o último prazo lá de 2010, e para se manterem no Proinfo, tem que observar a nossa regulamentação com base na lei que permitiu o início de funcionamento até o final de 2011, o contrato não deve nos faltar, aquela data prevista no contrato não nos falta, é o contrário, a gente é que vai definir a regulamentação e aí o aditivo tem que observar a nossa regulamentação e não o contrário, então aqui ocorre uma inversão. Então, mais uma vez, senhoras e senhores, a lei não fala em data de operação comercial definida em aditivo ou definida no contrato original, portanto, eu não identifico aqui uma questão jurídica envolvida, não vejo óbvio se jurídico a nossa regulamentação. Eu acho que nós podemos aqui fazer com base em critérios de eficiência e acho que a gente observa o critério de eficiência quando estabelece a contagem a partir da data original, porque se o agente atrasou, a responsabilidade é dele. Então, com base em critério de eficiência, a gente está num campo em que a gente tem que definir o que é essa data fixada no contrato. É no contrato conforme aditivos ou no contrato original? Nem a lei nem o decreto falam. E aí, outra observação, senhoras e senhores, é que o entendimento é que chegamos, em que, inclusive, a Advocacia Geral da União chegou, para que nós fixássemos esse regulamento foi o de que a lei, quando exigiu regulamentação, delegou isso para a ANEL. Então, a competência para a ANEL atuar vem diretamente da lei. E a lei, mais uma vez, ela não diz se a data definida no contrato é a data última definida no contrato ou a data definida conforme o último aditivo. Então, a nossa competência vem diretamente da lei de maneira que nem mesmo que se entendesse que o decreto conteria um óbice a nós, eu acho que ele não contém, nós poderíamos, inclusive, discutir se o decreto seria aplicável, porque a lei... Pois não, Daniel. O seu entendimento seria que, ou seja, nós estamos nivelando aqui, seria o mesmo caso de estar sendo editado um decreto para regulamentar essa lei, seria isso? Exatamente. Exatamente, Daniel. Tanto que nós entendemos que, como houve a omissão, e esse foi o entendimento inicial por a audiência pública, a gente, então, está comatando essa lacuna e regulamentando. Portanto, se nós estamos extraindo nossa competência direto da lei para regulamentar, não faz sentido que tenhamos que observar um regulamento ou outro. Sobretudo, porque se esse regulamento fosse aplicável a esses casos, a lei não teria exigido uma nova regulamentação. A lei teria remetido àquele decreto já existente. A própria Advocacia Geral da ANEL entendeu que era necessário um outro regulamento e disse que esse regulamento deveria ser competência da ANEL. Então, nós temos que se observar é a lei. E a lei não diz se é data original ou se é data fixada em última aditiva. Então, somente isso. O decreto também não diz, ainda que nós fôssemos cuidados de observá-lo. Fale em data planejada, não fale se é original ou se é a última. A data planejada está lá no voto do Dr. André. Todas as originalmente planejadas diziam respeito a 2006. Portanto, senhoras e senhores, continuo convicto de que não existe aqui um obstáculo jurídico. A gente não está no campo jurídico. Inclusive, o primeiro parecer da Procuradoria, ele deixou claramente que a ANEL ao expedir o ato regulatório está apenas observando uma disposição legal e fixando as condições, requisitos e consequências da prorrogação. de acordo com a oportunidade e conveniência no âmbito de sua discricionalidade administrativa. Chegou a Procuradoria a dizer, inclusive em reuniões, que nós poderíamos versar sobre preço. Se nós podemos versar sobre preço, mais ainda poderíamos versar sobre prazo, que inclusive é menos gravoso do que versar sobre preço. Mas, por último, senhoras e senhores, nós não estamos alterando o prazo de contratação. O prazo de contratação é de 20 anos e originalmente celebrado o contrato fixava 20 anos a partir da data planejada que sempre recaiu em 2006. Então, nós não estamos alterando o prazo ou reduzindo o prazo. Nós estamos estabelecendo que o prazo do contrato deve ser contado a partir do momento em que o contrato foi celebrado e com vigência prevista no contrato original. E isso tem uma razão de ordem lógica. Se houve atraso, esse atraso não implica restabelecimento de prazo. É assim que sempre entendemos e não há razão para entendermos diferente no caso do Proenfo. Eu só queria fazer um comentário mais com relação ao que o doutor André mencionou lá nos itens 10 e 11 de que essa questão da possibilidade de mexer na questão do preço já é uma questão superada. No meu entendimento não é bem isso. está superado só o ponto de vista dele como relator porque ele realmente se posicionou dessa forma. Mas na abertura da audiência pública o que aqui deliberamos pela minha lembrança é que nós colocamos a audiência pública as alternativas que foi a proposta do regulamento do proposta pelo relator com essa modificação proposta pelo diretor Julião e também a nota técnica elaborada pela SRG e ainda que não tivesse eventualmente colocado em audiência pública está ainda em fase de discussão portanto do ponto de vista do meu modo de ver do colegiado é claro que a matéria ainda está em aberto não está de fato superada pode estar superada eu entendo assim mesmo na visão do relator na posição do relator mas não do colegiado eu entendo que essa questão não estou aqui nem fazendo uma proposição em relação a resgatar esse ponto estou só querendo restabelecer na minha compreensão que foi de fato aberto a audiência pública essa questão ficou em aberto na própria audiência pública eu queria só fazer um cuidar até de fazer um relato aqui toda essa história toda do Proinfo porque por acaso nesse processo específico que a questão do Proinfo casualmente no início depois das consequências da atuação minha na vida pública eu pude participar praticamente de todas as etapas desse processo eu estava cedido ao Ministério da Energia em 2002 quando foi aprovada a lei 10.438 e participei amplamente na discussão com os deputados naquela época tentando modificar aspectos da proposta de conversão da medida provisória que redundou 10.438 inclusive com relação a aspectos da própria lei do Proinfo e tentando acabar com aspectos como negócio de produtor independente autônomo uma série dessas questões que estavam previstas também na lei que a gente achava que a gente devia modificar porque não víamos o Proinfo como uma tinha muitos problemas na lei original depois pude participar então do Ministério da própria regulamentação então da lei que foi aprovada participei do grupo de trabalho que elaborou todas as regulamentações o próprio decreto que cuidou originou a partir da aprovação da lei e pude também participar depois do Ministério de todo um processo de negociação aprovação dos contratos dos parâmetros para a licitação do Proinfo para a chamada pública do Proinfo a definição desse preço teto todos os aspectos do Proinfo eu pude participar do Ministério dessa contratação pude participar inclusive agora também aqui na ANEL das consequências de tudo isso que é um processo como esse agora ainda aditando mais uma vez esses prazos e eu faço esse preâmbulo só para não parecer muito arrogante determinadas manifestações que eu vou fazer aqui colocações mas acho que eu tenho pelo menos um conhecimento histórico da questão mesmo que me permite ser um pouquinho arrogante e fazer algumas afirmações com relação a esse processo todo primeiro o seguinte o processo então foi feito numa visão muito mais do legislativo brasileiro sobre aquilo que ele considerava importante para desenvolver a indústria de fontes renováveis no Brasil mesmo com essas questões que o próprio executivo que a formada de política pública considerava inoportunas que estavam colocadas na lei e que deveriam ser modificadas e que não foi o legislativo acabou colocando a posição da forma que colocou um dos primeiros problemas começaram a acontecer já logo depois de 2006 depois da contratação depois da chamada por que era referente a indignacionalização e aí foi feito todo o esforço do executivo para viabilizar esse projeto porque senão projeto nenhum aconteceria porque os indignacionalização não eram atingidos por ninguém porque como até foi relatado aqui existia naquela época um único fabricante no país a doutora Elbe que hoje preside a Beólica sabe o esforço que foi feito para mudar os critérios que seriam considerados como índice de nacionalização que deveria ser considerado como produção nacional para permitir que mais projetos pudessem viabilizar no Proinfa e aí foi estendido o prazo para 2008 já considerando todas essas mudanças nesses critérios e permitir então que mais projetos fossem realmente executados e concluídos no programa por isso eu lembro que eu fiz uma afirmação em público num seminário que foi bastante criticado por todos os agentes do setor que eu disse que o Proinfa atrasou em pelo menos naquele momento estava atrasando em pelo menos três anos a implantação da indústria eólica no Brasil e continuo com essa mesma convicção Proinfa atrasou em pelo menos três anos a implantação de uma eólica no Brasil e vou mostrar argumentos para isso ou seja fizemos um Proinfa fizemos uma conta em 2004 para entregar isso em 2006 aí teve toda complicação com a nacionalização prorrogou isso para 2008 até 2008 nada aconteceu eu lembro que eu estava como ministro inteirinho em 2007 quando teve uma comemoração do único parque que entrou na data prevista no Proinfa lá em 2006 mais na frente vou citar um pouco mais sobre esse parque e ele estava comemorando já um ano de entrada em operação e naquele momento lá no ministério a gente já sentia que estava na hora de a gente deixar de lado o Proinfa e criarmos uma condição objetiva para desenvolver uma indústria eólica no Brasil já tinha levado uma proposta para o seio do governo discussões com a Casa Civil com a Presidente da República vamos esquecer o Proinfa e vamos começar a implantar uma política de inserção dessa fonte através de leilões competitivos que eu acho que vai permitir uma entrada muito mais forte dessa fonte eu confesso que no primeiro momento exatamente nessa comemoração desse ano lá desse parque eu fui vencido pelo argumento de que no meio da discussão lá a chefe da Casa Civil naquela época ela me questionou você fica insistindo querendo brigar comigo para poder fazer uma nova fase do Proinfa e eu chego aqui na acumulação e descubro que dos 1600 megawatts que a gente contratou em 2004 apenas 240 megawatts não se lembra mais exatamente eu acho que 237 megawatts e tinha entrado até aquele momento nós já estávamos em final de 2007 a 2007 o Proinfa era para 2006 então a operação e toda a minha argumentação caía por terra foi uma dificuldade muito grande que a gente conseguisse então convencer novamente o governo brasileiro quer dizer o presidente da república e tudo mais para que não mas tem espaço e vamos tocar para frente vamos começar a fazer leilões competitivos para essa fonte no Brasil e começamos a fazer e foi o que de fato alavancou por exemplo a própria implantação de toda a indústria no Brasil eu vou lembrar aqui até a fala da presidenta da Beólica que ela citou que ela falou colocou claramente que o seguinte que o e é uma constatação absolutamente verdadeira ou seja a eólica é uma realidade no Brasil tem preço competitivo a segunda fonte mais competitiva no Brasil e isso e isso se deu principalmente fala da própria presidente nos últimos dois anos através dos leilões competitivos ela coloca também que até 2008 tínhamos um único fabricante de equipamentos no Brasil absolutamente verdadeiro eu falo isso até para lembrar a colocação da Abimac e só fazer essa correção não foi o Proinfa que permitiu a implantação de toda essa indústria no Brasil o que permitiu foi uma estabilidade uma permanência uma política permanente de leilões competitivos que começaram a acontecer a partir de 2009 não foi não foi a questão do Proinfa e aí ao longo da discussão desse processo já que remeteram para a neorregulamentação e passamos a discutir no fundo é um equilíbrio desses contratos e eu vejo que agora um monte de argumentos aliás eu vi ao longo desse período todo fui acionado por todos os tipos de de pessoas dos bancos de agentes públicos de representantes de governo representantes de empresa dizendo que a gente está quebrando o contrato que a gente está quebrando uma ordem jurídica e como ouvimos de novo aqui que nós estamos quebrando toda uma ordem jurídica com relação a isso e no Brasil isso é muito forte porque no Brasil nós temos histórico eu lembro quando fomos discutir com o presidente da república toda a mudança que se processou no setor elétrico brasileiro em 2004 o presidente da república colocou explícito é o seguinte vocês podem modificar tudo que acham que tem que modificar no setor elétrico brasileiro mas contratos no Brasil a gente não quer isso deve ser respeitado isso passou a ser um marco realmente em toda essa relação e mudanças que aconteceram no setor elétrico brasileiro e quando a gente ouvindo isso mas a impressão que eu tenho parece que a gente olha isso só do ponto de vista do empreendedor parece que o contrato só quebra para o lado do empreendedor do investidor do agente que está investindo eu fico pensando que acho que tem dois lados dessa história toda aí acho que tem um lado do consumidor que no fundo é quem está pagando toda essa conta e se tem uma coisa que eu tenho que concordar com vocês é que se a gente mudar se não mudar alguma coisa é que esses contratos estão absolutamente desequilibrados estão vendo muito não mas se a gente mexer em qualquer dessas claves estão desequilibrando o contrato não os contratos já estão desequilibrados e a realidade dos leilões competitivos mostra isso para a gente nós estamos contratando parques eólicos com as mesmas condições com a mesma capacidade sendo construído e implantado na mesma época portanto comprando o mesmo tipo de equipamento implantados com a mesma tecnologia que nós colocamos pela metade do preço então acho que se é uma coisa acho que a NEO está falhando acho que acho que a gente deveríamos realmente talvez instar a Eletrobras que é o representante do lado do consumidor nessa relação contratual de questionar a agência pelo desequilíbrio desse contrato esse contrato é desequilibrado e aí talvez nos permitisse atender uma questão que aí eu tenho que concordar com vocês que não é isonômico tratar só de 2011 talvez pudéssemos estender essa avaliação que eu acho que nós até erramos lá porque eu acho que esse argumento que você coloca aí todos os contratos nossos quando tem atraso em transmissão e tudo mais nós mudamos aceitamos mudamos o início dos contratos mas não mudamos o final não não mudamos o final não realmente a gente colocou isso aí tudo então eu acho que eu coloco isso tudo para dizer o seguinte acho que a gente tem que olhar como um todo para o interesse da sociedade brasileira da população brasileira do lado que não participa dessas deliberações dessas discussões aqui a gente que não vem aqui com toda essa base jurídica para discutir esses aspectos que está sendo acho que deixado de lado nessa relação contratual então assim eu coloco isso para dizer o seguinte ou nós achamos uma solução para de fato refletir pelo menos algum ganho disso aí seja através do prazo de contrato ou através de uma mudança do valor do parâmetro do valor desses contratos ou estarei sempre votando contra qualquer tipo de encaminhamento pelo menos essa é a minha posição individual acho que a gente tem que buscar uma solução porque não é possível um contrato com um desequilíbrio tão flagrante tão grande desse aí a gente não ter elementos já que julgaram para neorreglamentar isso acho que a gente tem que ter assumir esse papel e regulamentarmos de fato isso aí trazendo esses contratos para um patamar de realidade daquilo que é uma realidade hoje no país porque na verdade esse contrato que estão assinados que estão falando que ele vai até 2030 como foi colocado aqui eles não existem mais na minha visão ou seja ele está lá celebrado aquele contrato está lá escrito lá que tinha entrado até 2010 eles não entraram em 2010 então nós teríamos que avaliar porque eles não entraram e teria todas as avaliações de consequência disso aí porque o cara não cumpriu aquilo e aí eu me lembro de outro aspecto que eu falei que ia citar aqui de um desses agentes que quando nós estávamos discutindo e fizemos a chamada para o Proinfa lá ainda em 2004 e aí eu lembro que eu estava um dia no ministério e foi me solicitada uma audiência eu recebi os membros de um conselho de administração de uma empresa estrangeira que vieram aqui no Brasil absolutamente preocupados com as consequências do não cumprimento que era o contrato do Proinfa se ele não entrasse na final de 2003 a penalização era brutal ou seja infelizmente eu não tinha observado aquilo quando saiu aquilo lá daquelas regras todas ou seja tornava absolutamente ou seja quebrava um grupo se não entrasse no final de 2006 e esses agentes preocupados pô mas como é que eu vou permitir então o meu grupo que entra aqui com a a gente acha que a gente vai cumprir o prazo de fato foi aquele grupo que cumpriu o prazo lá de entrada em 2006 mas a gente tem riscos no processo e se a gente não entrar e aí eu tive que fazer uma ginástica imensa para justificar para esse agente estrangeiro que acho que não estava acostumado com o modo modos operantes de contratos de relações contratuais no país mas tem toda uma avaliação se você teve algum problema na execução alguma coisa que deu causa vai ser avaliado a coisa não é tão rígida no fundo era para não dizer para ele no final nem que vai dar um jeitinho vai prorrogar para 2008 para 2010 para 2012 até conseguir entrar todo mundo nesse contrato eu não podia falar isso para um agente estrangeiro que está vindo investir no Brasil contando com a instabilidade regulatória com aquele descontrato com esse negócio todo aí mas no fundo é isso que aconteceu acho que se agora joga para eu ter a participação de estar regulamentando isso aí eu quero regulamentar mesmo acho que é para valer e a gente tem que buscar uma saída para isso essa aqui é a minha posição com relação a isso deixa eu falar alguma coisa também muitas coisas importantes faladas eu só sinto todos desde o voto sustentação oral e aqui entre nós eu só sinto que tudo isso tem acontecido para a gente fazer a gente fazendo uma coisa que nós não devíamos fazer mas a gente assumiu o que deve fazer eu aqui tem um e-mail de 13 de janeiro logo que a gente voltou do recesso eu tomei conhecimento de que nós iríamos regulamentar a última prorrogação do Proinf e ir lá uma nota técnica da AGU um despacho da AGU uma coisa da AGU com o qual eu não concordei com nada daquilo estranhei que o fundamento de todos esses documentos da AGU tinha sido a lei da ANEL e o decreto que regulamentou a ANEL e não a lei do Proinf e o decreto do Proinf e lá está muito claro no decreto 5025 no artigo 4 só quem pode mexer com valores econômicos do Proinf é o ministério por portaria e no mesmo decreto no artigo 2 dirá o que é valor econômico etc, etc porém aí na nossa última reunião ou na penúltima o que eu entendi é que como teve uma omissão olha, sobre esse ponto de vista que nós não tínhamos nada a ver com isso o doutor Juliano também concordou mas na última reunião a gente entendeu houve uma omissão de alguém porque o doutor Nelson ao contrário acho que esses documentos da AGU para mim desculpa a palavra a AGU mas foi um enorme desserviço prestado a regulamentação do setor elétrico que no documento a gente pode tudo agora a ANEL se a gente for seguir o que está ali portanto é um enorme desserviço e a lei 10.8.4.8 deixou muito claro o que é que faz a ANEL o que é que faz o ministério o que é que faz a AGU etc mas como houve uma omissão nós entendemos que com o Bain nessa omissão nós poderíamos regulamentar e mais se nós não fizermos nada eu acho que é o pior cenário para o Proinf porque não recebe nada porque não tem nada regulamentado é por isso que eu acho que a gente deve regulamentar alguma coisa daí eu não ter aliás eu num e-mail seguinte eu acho que dia 15 de janeiro eu não consegui achar esse outro eu mesmo dizia aí eu também falei isso para o Rui da SRG se em algum lugar a gente pode mexer é no prazo agora nós temos que olhar qual é o prazo qual é o prazo do contrato qual não é o prazo e tal eu vi que nas discussões o entendimento é de que esse contrato vem sendo vem sendo aditivado já há um bom tempo portanto o último prazo dele seria 2011 e não 2008 né 10 2010 e não como está lá no artigo 3º eu no lugar dos agentes eu sou bastante sincero eu acho que isso o Nelson falou muito bem fica dado que a gente assumiu que teve uma omissão e nós temos que fazer alguma coisa fica muito ruim a gente saber que hoje nós temos preço de leilão de 100 reais de eólica e um de 300 e tanto e anel nada a fazer se a gente assumiu que é uma omissão de ter que fazer alguma coisa eu concordo que a gente não pode mexer no preço mas eu se estivesse do lado dos agentes proporia a anel alteração do prazo e não deixaria essa discussão toda aqui pública eu no lugar dos agentes proporia a redução do prazo essa discussão nossa aqui às vezes põe um problema no nosso colo a gente fica discutindo entre nós e muitas vezes tem que ter um acordo acho que sem um acordo para resolver esse problema nós vamos ficar discutindo infinitamente a gente não pode ficar só entre nós tem que ter uma saída e a saída a não ser assumir a omissão e fazer alguma coisa é nada a fazer e nada a fazer ninguém recebe nada porque não tem regulamentado por ninguém e eu não assumiria essa omissão porque não era papel nosso antes regulamentar essa matéria eu só estou assumindo e regulamentar isso porque teve uma omissão e se teve uma omissão eu acho que o caminho de menor custo é o prazo o que tem que discutir é qual é o prazo quando é que acabou o contrato qual foi o último aditivo etc, etc eu não vejo outra saída eu de minha parte não estou fazendo isso porque eu quero de minha própria vontade porque nós não temos outra saída essa é a minha opinião é doutor Edvaldo doutor Edvaldo posso pedir a palavra por gentileza não é facultado no debate não se tem alguma aplicação de ordem para colocar alguma questão eu estou aproveitando a deixa do doutor Edvaldo e falando que os agentes tem que propor um prazo se for possível propor eu gostaria de propor um prazo mas isso depende dos senhores essa questão gostaria eu acho que se o agente está manifestando que quer propor um prazo então os recebo aqui em reunião no decorrer dessa semana na agência para que apresente o prazo eu só queria antes de concluir é o seguinte essa questão do prazo ela foi poder mais debatido nós temos o que foi estabelecido na lei 1438 no inciso 1 na linha A e aqui eu já faço a leitura da linha A com a redação que foi conferida pela lei 11.075 tendo em vista que a lei 11.075 foi editada em 2004 ela já suplantou a lei a lei de 2003 a 10.762 que fala ou a redação original que fala em 30 de dezembro de 2006 na lei que está vigente agora a redação original é que os contratos serão celebrados pela Eletrobras até 30 de junho de 2004 para implantação de 3.300 megawatts em instalações de produção com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2008 e isso deve ser lido aí que eu venho a questão de prazo doutor Edivaldo com a disposição do artigo 8º paráculo 1º do decreto 5.025 que fala que os contratos de que trata o capítulo desse artigo deverão contemplar a compra por 20 anos é um decreto presidencial nós temos a hierarquia das leis a pirâmide a famosa pirâmide de Kelsen não sou estudante do direito mas aqui na agência acompanho então o ato regulamentar da agência como é que a gente vai se confrontar com o decreto presidencial o decreto presidencial é válido ele é de 2004 e dispõe assim os contratos de que trata o capítulo desse artigo deverão contemplar a compra por 20 anos contados a partir da data planejada de operação comercial definida nos respectivos contratos então que data planejada é essa? ela é definida no respectivo contrato e que contrato é esse? o contrato eu não posso ver o contrato sem seus aditivos o contrato é um conjunto é o contrato e os aditivos ou seja eu não posso ler o contrato e desprezando solenemente os aditivos a gente está declarando a ilegalidade dos aditivos firmados nos aditivos eles foram no decorrer do tempo seguindo a dinâmica da legislação estabelecendo os novos prazos então para mim é tão simples quanto isso que acabei de colocar a interpretação que deve ser feita e gostaria também de fazer um comentário a respeito do que historiou o doutor Nelson eu concordo integralmente com boa parte da sua colocação eu só faria um reparo o que o senhor historiou doutor Nelson mostra o acerto que foi a política pública do pro-infa naquela época não havia a indústria eólica nacional então qual que foi a proposta do governo federal vamos delimitar aqui o universo de energia que nós vamos pagar um preço alto fato ninguém esconde isso o preço é de 312,7 eu estou me baseando aqui no gráfico apresentado pela abeólica mas para esse preço alto eu tenho um universo bem delineado e essa contratação como surgiu aqui nos debates ela não é oriunda de forços de mercado de competição ela tem um tratamento especial ela atende a uma política pública daí porque não é comparado com contratações de mercado com leilão que é livremente comercializado que é competitiva que não é uma política pública e a política pública já sabia o formulador da política pública que para introduzir energia eólica no país teria que pagar um preço alto e ele delineou eu quero pagar e vou pagar para esse universo e está fechado esse universo e aí a beleza que o senhor conclui da política pública foi tão acertada que permitiu que se pagou aquele preço alto se pagou para aquele universo e permitiu o consumidor a preocupação que o senhor externa com o consumidor de energia elétrica do Brasil se beneficiar dessa política pública o setor elétrico está tendo frutos da política pública estabelecida é os resultados do LER de 2009 do LER de 2010 do LFA de 2010 do LER de 2011 do A-3 de 2011 que alcançou o menor preço 101,8 e do A-5 de 2011 com 106,03 ou seja isso já era previsto já foi planejado vamos fazer um traçado original e depois queremos que o consumidor se beneficie então ele vai ser onerado no primeiro momento num universo muito restrito ou seja a quantidade de megawatts é bem restrita já foi estabelecida e aí deslanchou-se o processo em que o consumidor se beneficia temos aí vamos alcançar no horizonte próximo 5% da nossa matriz oriunda de fontes eólicas valorizadas a esse preço em torno de 100, 101 reais veja só como é que se alcança se alcança oriundo do acerto da política energética e a política energética foi estabelecida em dois momentos primeiro se introduz se tem todos os custos os ônus preocupante seria doutor Nelson se mesmo o consumidor assumindo esse custo não se alcançasse o benefício que está se observando aqui ou então que se esses preços fossem mais altos do que a política original mas não foi um louvável exemplo de política pública editado pelo executivo federal pro-infa eu acho que atingiu no alvo é orgulhoso estar no setor elétrico e nos depararmos com uma política tão eficaz tão eficiente que de fato teve seu acerto e quando foi estabelecida não tinha eólica no país era um momento dificultoso nós tínhamos que trazer essa fonte por que trazer essa fonte conforme o senhor historiou eu acho bom a gente contextualizar também qual era o objetivo da eólica nós tínhamos acabado de nos deparar de um racionamento sair de um racionamento onde a geração oriunda da atividade hídrica nos preocupava porque se não tivesse chuva não tinha energia então tinha o esforço do governo incentivar uma fonte que não tivesse como matriz a hidraulicidade para não ficar refém da de São Pedro da chuva de São Pedro então foi isso instalou-se naquele momento em reuniões grandes debates o pro-infa e o pro-infa hoje passados aí mais de oito anos a gente pode afirmar que foi um grande acerto do setor elétrico nacional e o consumidor está se beneficiando do sucesso do pro-infa pagando um preço muito baixo para a fonte de energia eólica só fazer uma contextualização só aqui também porque está correto foi uma belíssima política pública que foi feita definindo um preço de equilíbrio em 2004 para a entrada dessa energia até 2006 dentro de uma realidade mundial dessa indústria você olha com a tecnologia que existia os preços que existiam nós estamos discutindo isso agora em 2012 então essa que é a diferença que eu faço por isso que eu falo que lá foi bem colocado foi bem feito agora tinha que ter encerrado lá e se ela tivesse encerrado mas se a gente tivesse matado o pro-infa em 2006 com quem entrou já podíamos ter antecipado a partir de 2007 2008 e tinha essa coisa permanente e tinha acelerado muito mais o processo essa que é a minha visão eu embora tenha ouvido bastante elogios ao pro-infa embora eu acompanho em muito a sua posição quanto a não mudança de preço etc etc eu não sou assim de tanto elogios ao pro-infa como já não fui há bastante tempo tempo atrás cheguei até já publicar artigos sobre isso em vários eventos públicos não agora eu cheguei a dizer que o pro-infa deve servir como exemplo no Brasil de como não se fazer é o pro-infa não por causa da política pública acho que foi bem feito mas jamais nós só temos essa discussão aqui porque o preço é o mesmo preço a vida inteira jamais deveria ser assim se a ideia era que estaria acontecendo o que está acontecendo hoje várias usinas de óleo com preços menores o preço deveria ter ir reduzindo gradativamente aliás é por essa razão que eu estou estaria com o Fidim toda na Europa que fizeram lá isso eu acho que a ideia foi boa um começo excelente e por que eu digo isso porque o momento não era propício para o consumidor estávamos saindo de um racionamento portanto o preço só podia ser alto então jamais se saindo do racionamento se faz um programa que tem que ser o mesmo tempo o preço inteiro como eu estou aqui há mais tempo eu lembro que o doutor Zé Mário Alves na época do diretor geral pediu para a volta nós temos que dizer isso para quem está fazendo a lei do pro-infa e dispomos dizer isso nós não fomos ouvidos mas a opinião da ANEL lá atrás já era que o preço não deveria ser o mesmo tempo inteiro o contrato deveria ser 20 anos os primeiros 5 anos seria um preço depois iria se decair e não se esperava que tivesse uma oferta tão grande de órica como tem agora portanto apesar de eu concordar em parte com muito do que você disse e muitos disseram do ponto de vista de preço o pro-infa é um exemplo de como não se fazer isso eu já tenho dito há bastante tempo essa discussão agora nós só estamos tendo por causa disso deveria doutor Edvaldo só lembrar até tem presente aqui a questão do preço mas não foi decisão em qualquer decisão que resolveu estender o pro-infa foram leis federais da câmara foram mais legítimos desse país então eu não tenho o que discutir não vou questionar a lei a lei está editada de forma legítima pela casa correta que representa os interesses da população brasileira o congresso nacional como é que eu vou alterar uma lei do congresso nacional aqui deixa eu só aproveitar doutor Nelson para insistir no ponto da questão do prazo o doutor André menciona que a interpretação é simples que deve ser feita aqui do artigo 8º parágrafo 1º mais uma vez o artigo 8º parágrafo 1º fala contados a partir da data planejada da operação comercial definida nos respectivos contratos vale lembrar que quando esse decreto foi editado em 2004 não tinha editivo nenhum o que o decreto enxergava era aquela data inicial planejada e mais uma vez quando a lei permitiu o adiamento do início de funcionamento ela só mudou a data de início de funcionamento manteve a outra parte do próprio dispositivo da linha A em que diz que contava da data definida de operação comercial definida no contrato então não houve alteração que permitisse que essa data fosse repactuada embora o Ministério Eletrobras assim tenha feito a competência de regulamentação não é do Ministério a Eletrobras é que é contratante houve até nota técnica da Conjur respaldando essa alteração mas nós não estamos vinculados a leitura que o Ministério e a Eletrobras fizeram disso a gente tem que regulamentar e aí na hora de regulamentar a gente tem que regulamentar da forma mais eficiente não tem aqui senhor leitor a pretensão de achar que existe uma interpretação jurídica melhor ou que a interpretação jurídica é que resolve essa situação não é a gente está no campo da regulamentação da escolha mais uma vez não tem interpretação não tem um mágico não tem um mago aqui que vai dizer não a interpretação é essa ou aquela isso não a gente está no campo da escolha a doutrina mais moderna de direitos sabe que prega isso que de um texto normativo podem derivar várias normas e a gente tem que escolher a mais eficiente e aí quando se fala aqui em isonomia a isonomia pode ser enxergada sob outro ângulo aquele agente que o senhor mencionou que entrou em 2006 que vai ter 20 anos de venda o outro que entrou 6 anos ou 5 anos depois também tem que ter 20 anos que isonomia é essa? se a situação de um e outro é absolutamente distinta aí fala assim ah mas só os agentes de 2011 vão estar em situação distinta sim mas só eles entraram em 2011 e a lei como mencionou a própria procuradoria diz claramente que nesse caso dos que entrarem em 2011 existe uma regulamentação específica coisa que não se exigiu antes então a situação distinta advém de um fato a entrada em 2011 conjugado com uma norma que exigiu uma regulamentação específica coisa que não foi feita antes então não tem qualquer violação a isonomia aqui pelo contrário de estar se tratando de forma desigual aquele que está em situação desigual bom acho que já esgotamos bem esses argumentos quer dizer minha posição talvez não sei se de encabeamento não sei se você mantém a sua proposta original que você fez no seu voto lá que ia botar isso a partir de 2006 porque por exemplo a minha convicção é que a gente devia mexer no preço mesmo ou seja no valor e tudo mais isso aí e que também não assusta ninguém porque até porque tem a lei definida que o preço mínimo pro índice deve estar em torno de quanto hoje 212 reais muito acima quase o dobro do preço que é praticado hoje mas o entendimento predominou aqui que isso era muito mais complicado para se fazer então e também eu entendi os argumentos das empresas que nos procuraram mas eu tenho mas eu tenho financiamento aprovado em cima de um valor tem toda uma complicação de discussão com o banco com tudo e eu quis ouvir isso mas eu tenho um afeto tanto se a questão do prazo que depois vai continuar podendo vender essa energia à vontade no mercado aí então não sei se você vai manter na sua posição em 2006 e nós teremos duas propostas a proposta que está colocada pelo relator e a proposta do prazo não sei se alguns diretores querem fazer uma outra alternativa só uma observação doutor Nelson eu vou manter aquela proposta que foi submetida à audiência pública mas só com uma observação como a gente começa a contar o prazo do momento lá em 2006 que é a data original se o Alzino entrou ainda que antes da nossa regulamentação ela perceberá o valor até para ser coerente quem entrou ao longo de 2011 ela recebe não a partir da nossa regulamentação recebe a partir do momento em que entrou na linha de que se ela entrou ela recebe se ela atrasou o ônus a dela se a gente fazer esse comentário aqui que uma das tentações foram feitas e eu acho que é correto acho que a gente restabelece isso e aí fica por conta dos agentes se quiser continuar essa discussão com recursos ações judiciais a gente continua vai continuar sem regulamentar agora era só bom deixar já claro aqui nessa sessão que a redação que foi encaminhada para a audiência pública está lá falando do contrato original e é uma discussão eu já vi que o doutor Julião aqui se manifestou várias vezes dizendo que é 2006 ao meu ver é 2008 está lá não tem como não enxergar a lei 11.075 então eu iria propor que se seja se aponte seja objetivo qual que é o prazo a minha posição é que o prazo é fixado já que eu tenho que fazer um aditivo aquele contrato para mim não existe mais tem que fazer um aditivo porque senão não vale mais nada daquilo ali nesse aditivo deixa claro que vale a partir de dezembro de 2006 do doutor André e o decreto que embora acho que o decreto nesse caso não se aplica a gente coloca lá data planejada original de entrar na operação comercial que aí tem lá a data tem a data planejada original isso aí lá vai ser é ao longo de dezembro de 2006 as datas são distintas mas observando as unidades que entraram em 2011 vão perceber pelo valor a partir do momento que tem que iniciar o seu funcionamento se o aditivo se o contrato lá tem um aditivo qualquer que lá em algum dele está escrito que essa data seria 2010 aí vale 2010 essa é a única dúvida não aí na hora de assinar agora tem que ser feito um aditivo ele não cumpriu aquilo lá agora então assim hoje para ele continuar com aquele projeto ele vai ter que fazer um aditivo aditivo hoje não são válidos o que está lá no contrato está válido está válido que ele tem que entregar em 2010 ele não cumpriu aquilo então nós temos que avaliar porque ele não cumpriu tem que assinar um aditivo o aditivo vai restabelecer a contagem conforme originalmente pactuado o próprio parecer da procuradoria primeiro fala que não havia contrato como não há contrato aí vem aquela teoria da norma constitucional de eficácia limitada dizendo que só poderia haver pagamento a partir do momento em que houvesse a regulamentação então assim o fato é que o aditivo do jeito que está hoje o empreendedor morre com ele porque o aditivo hoje não se enquadra no proíbe então nesse aditivo que a gente vai propor a data planejada de operação comercial é aquela original quer dizer a contagem do prazo é o contagem original a gente não está alterando o prazo não é restabelecendo as condições originais de contratação ok podemos propor botar em votação então aí é mais burocrata nós estamos votando a proposta do André tem o André tem o voto tem o voto dele reafirma aqui o encaminhamento da análise de proferir que pese todo o debate aqui mas tem convicção na legalidade na coerência da proposta então a primeira posição de voto é o voto dele que nós estamos votando talvez eu não coloquei essa preliminar mas eu achava que o relator desde a reunião passada em diante ele passaria a ser o Julião o voto que fica com a audiência pública pode ter a proposta não é assim mesmo a regra eu vou votar eu acompanho o voto do doutor André e vocês são feitas a questão relativa ao prazo de contratação que eu entendo que deve ser contado da data planejada original de entrar em operação comercial da usina e vou fazer um acréscimo que não tem na minuta que foi a audiência pública de que as usinas passam a perceber o valor do preenfo a partir do momento em que iniciarem seu funcionamento eu acompanho o voto divergente do doutor Julião eu também voto tal como especificou aí o Julião eu também então acompanho o voto divergente do doutor Julião o doutor Julião então decidiu pela aprovação de uma resolução mas que fica os critérios técnicos necessários da regulamentação do artigo 21 da lei 11.943.2009 com a relação que ele foi atribuída pela lei 12 bom, mas aí a gente podia explicitar na decisão a assunção foi colocada ou seja que o prazo do contrato vai ser o prazo originalmente assinado no contrato por um período de 20 anos e também colocar um item que a percepção do pagamento a partir da entrada efetiva em operação de cada um dos empreendimentos doutor Nelson eu peço que o Julião até isso é um ponto importante para se ter clareza depois não ter discussão se pontuei o que está sendo acrescentado na proposta até já preparar o texto está sendo acrescentado tão somente que as usinas percebem o pagamento correspondente ao contrato do Proinfa a partir da data de início de funcionamento só isso é o que está sendo acrescentado àquela proposta que foi submetida à audiência pública que a gente tem várias usinas que entrarem em 2011 já está explicitado aquele jeito que você falou que é a data a audiência pública está o artigo terceiro e aí poderia se colocar um parágrafo único nessa linha é aquele caso que tem muita gente que está gerando não está percebendo nem PLD aí vai perceber a partir do momento que entrou em operação e que começou a entregar energia percebe o Proinfa lá também já está claro que esse negócio que você colocou exatamente como é que chama a data prevista de entrada em operação do contato original a proposta que foi desse jeito só não está escrito data planejada tá lá se pudesse falar oi já foi já foi já está aqui foi para a audiência pública já atendeu a proposta a última proposta da área é verdade o encaminhamento da área que caso houvesse óbvio jurídico a proposta de prazo caso não houvesse haveria esse ajuste para que se falasse em data planejada então isso já está refletido então o único acréscimo é percepção de pagamento a partir do início de funcionamento ok ok